Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos de um assunto que, olha, eu não sei nem há quanto tempo que esse assunto é pedido no meu canal. Deve ter sido quase 4 anos atrás, quando eu comecei. Que é colágeno. Funciona, não funciona? Qual tipo é melhor? Pra que serve? O que é colágeno? A gente tem tomate? O que é idade? Gente, vamos falar tudo hoje. Vamos desvendar também todos os mitos e verdades. Então, ó, assiste esse vídeo até o final, compartilha com todo mundo aí que você conversa sobre colágeno, que você fala, ai meu Deus, a minha pele é isso, ai meu cabelo é isso. Todo mundo precisa assistir esse vídeo. E não deixa de curtir também, comentar o que você achou, porque essa interação é muito importante pra eu continuar aqui fazendo vídeo pra vocês, tá bom? Então, vem comigo. Já vou começar respondendo um pouco a pergunta que é a maior dúvida. Colágeno funciona? Primeira pergunta, funciona pra quê? A gente precisa alinhar as expectativas. O colágeno, quando a gente consome, não quer dizer que ele vai assim, ó, a gente consumiu, gru-gru-gru-gru-gru-gru-gru Não é bem assim. O colágeno, ele é formado por vários aminoácidos, que são fragmentinhos de proteína. São pedacinhos pequenininhos, né? Glicina, prolina, hidroxiglicina, hidroxiprolina, lisina e alanina. O mais abundante aí na estrutura do colágeno é a glicina. E aí o que acontece? Quando a gente consome o colágeno, assim como uma proteína, a gente absorve ali, às vezes, em fragmentos de proteína, às vezes a gente digere, né, pequenininho. Mas não quer dizer que a gente vai consumir e ele vai direto pra nossa estrutura da pele. Por exemplo, se a gente quer rejuvenescer. Vai pra onde tiver precisão daquele tipo de aminoácido. Porque cada aminoácido tem uma função, né? Então ele vai pra onde tiver precisão. Pode ser que esteja precisão lá na integridade do intestino. Vai pra integridade lá do nosso intestino. Pode ser que esteja precisão na articulação. Então ele vai sendo distribuído. Então é importante que a gente tenha um consumo recorrente pra gente ter, conferir os benefícios, inclusive, na nossa pele. Então ele, sim, ajuda na nossa pele, ajuda nos tendões. Mas não é diretamente dessa maneira que a gente tá pensando. É uma forma um pouco mais indireta, a gente vai falar aqui. Até porque, vale ressaltar que isso é muito importante. O colágeno, sozinho, não funciona. Ele precisa de vários nutrientes importantes pra ele conseguir ser, enfim, metabolizado e utilizado pelo nosso corpo. E a gente vai falar sobre esses nutrientes um pouquinho mais à frente. Vários estudos e pesquisas mostram que, a partir dos 20 anos, a gente começa a ter uma perda de 1% por ano do nosso colágeno. Mesmo tendo uma alimentação balanceada e essa... Nossa, tá complicada essa obra. Se vocês estiverem escutando, me desculpa. Mas não tem muito o que fazer, tá? Então a gente já tem uma perda natural de 1% a partir dos 20 anos. Quando a gente chega aos 50 anos, vai pra 25% essa perda anual. A partir dos 70, isso dobra pra 50%. Mas a gente tem uma produção interna. Só que a nossa capacidade de produção, ela também reduz ao longo dos anos. Por isso, às vezes, a ingestão do colágeno é importante. Então, como eu falei, ele vai acabar indo pras articulações, pros tendões, pros músculos e várias outras áreas. E uma função, além dessa, né, da estética que a gente pensa, da pele pra elasticidade, né, e tudo mais, fortalecimento, ele é muito importante pra nossa saúde intestinal. Sim, gente, o intestino, ele é tudo nessa vida. Se você não tem um bom intestino, você não absorve bem os nutrientes, você diminui a sua imunidade, fica mais ansioso. Tem uma série de consequências. E aí a gente precisa, sim, consumir colágeno, consumir os nutrientes que eu vou mencionar pra vocês, mas também ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, pra diminuir a degradação desse colágeno. Então, o tabagismo, o consumo de álcool, estresse, vários alimentos que são inflamatórios, né, excesso de açúcar, várias substâncias industrializadas, tudo isso produz radicais livres que se ligam à estrutura do colágeno, enrijece essa estrutura e faz com que a gente perca esse colágeno. O que acontece? A todo momento a gente produz radicais livres. A gente, fazendo uma atividade física, por exemplo, às vezes é uma coisa, né, boa, mas uma atividade física produz radicais livres. Um estresse produz radicais livres, a poluição. A todo momento aqui a gente tá produzindo radicais livres. Isso é super normal. Só que a gente tem uma vida saudável, ou deveria ter, e a gente consegue pegar esse radical livre e eliminar. Fazer com que ele não atue de uma forma negativa no nosso corpo. Seja aderindo ao colágeno da nossa pele, né, e das outras estruturas do nosso corpo. Seja evitando com que ele acumule, cresça, enfim, e faça um, forme uma doença, como por exemplo, um câncer. A gente consegue a todo momento ir eliminando radical livre se a gente tem uma alimentação balanceada. E se essa produção também não está exagerada, né, e aí a gente consegue pegar rapidinho ali e eliminar. Então você precisa consumir muitos antioxidantes, que são as substâncias que pegam esse radical livre e elimina, tá? Então tem que estar balanceada aí esse consumo de antioxidantes e a produção de radicais livres. Existem vários tipos de colágeno, provavelmente vocês já se depararam com uma infinidade aí, é um pouco meio, assim, difícil saber. Ah, todos são bons? Qual é melhor? Qual funciona? Qual não funciona? Vamos falar. Existem mais de 30 tipos, mas a gente vai falar dos três principais, são os três mais estudados, mais mencionados, que a gente encontra pra gente comprar. O colágeno tipo 1, ele é vendido na forma de peptídeos de colágeno. Ou seja, é quebradinho, hidrolisado, e a gente consegue absorver melhor. Porque se ele já está previamente quebrado, a gente já está mais pronto pra gente digerir, né, e absorver. Ele é o mais abundante, é o que a gente mais encontra, normalmente ele é vendido em formulação com o tipo 3, eles normalmente estão em conjunto. Então às vezes você vê o colágeno tipo 1 em cápsula, não é uma alternativa muito legal, ele precisa ser consumido numa quantidade realmente grande. Então você vai encontrar em sachê, né, um pó, assim, numa latinha que você vai misturar e tudo mais. Vou pular o tipo 2 e falar do tipo 3, já que ele normalmente está associado ao tipo 1. Ele também é vendido e encontrado normalmente hidrolisado pra melhorar essa biodisponibilidade, né, otimizar essa absorção. E é consumido junto com o 1, normalmente tem uma formulaçãozinha ali, entre 15 e 30 gramas, de dois misturadinhos que a gente consome por dia. E eles são ótimos pra pele, porque ajudam a acabar com essas espécies reativas de oxigênio, né, que são os radicais livres, que aderem ao colágeno e a elastina da pele e faz com que ela fique rígida. Então ele acaba com essa substância, ajuda a combater ela, vamos dizer assim. Então a gente evita esse envelhecimento da pele. Outra coisa é que eles são muito bons pro intestino. Então, pessoas que têm intestino permeável, pessoas que não estão com uma barreira intestinal muito boa, são boas opções, tá? Porque ajuda a ter uma integridade melhor da nossa barreira intestinal. E uma outra coisa muito interessante é que pessoas que querem consumir mais proteína, querem ter um lanche ali proteico na correria, pessoas que não podem consumir whey protein porque vem de origem do leite e acaba tendo uma distanção abdominal e tudo mais, você pode usar esse colágeno como uma fonte proteica ali na sua refeição e, enfim, como substituição até mesmo do whey protein pra ter um aporte proteico se o whey protein do leite te faz mal. Porque ele não causa essas distanções, gases e tudo mais. O colágeno tipo 2, ele ajuda muito na parte imunológica, ajuda muito nas articulações. Então ele é muito bom pra pessoas que estão tratando artrite, artrose, pra modulação da dor, né, que vem junto dessas doenças, pra pessoas que fazem uma atividade de alto impacto, de corrida, etc., e querem evitar e fortalecer, né, as articulações, os tendões, etc. Então é um bom colágeno. Ele não é quebradinho, igual ao tipo 1 e 3, né, ele já é íntegro, inteiro, e a gente utiliza aproximadamente de 20 a 40 miligramas por dia. Ou seja, percebam, os outros a gente usa em uma faixa de gramas, e esse é de miligramas. E você pode usar também associados. Super pode. Provavelmente vocês vão perguntar do verizol. Gente, o que que é o verizol, colágeno verizol tão falado hoje em dia, e que a gente vê tudo quanto é produto que tem colágeno hoje em dia, é verizol, verizol, verizol. É o que é comprovado que funciona. O verizol é uma formulação desses aminoácidos do colágeno, né, de uma forma padronizada, ou seja, tem tanto de glicina, tanto de prolina, tanto... É uma padronização, numa combinação, só que é patenteado, ou seja, uma empresa foi lá, fez essa padronização desses tipos de aminoácidos, e começou a fazer vários estudos da ação dessa mistura de aminoácidos, né, desse colágeno verizol, que eles deram o nome de verizol, pra pele e pra várias outras coisas. E esses estudos mostram que teve uma melhora, né, nas rugas, na elasticidade da pele, né, e tudo mais. Então, por que que ele é o comprovado? Porque essa empresa fez essa padronização e testou. Então, às vezes, você vai ver dentro de um colágeno tipo 1 e 3 ali, tem também a adição do verizol, dessa misturinha padronizada desses aminoácidos, dessa quantidade certinha de cada um que eles criaram. Então, vai ter o colágeno tipo 1 e 3, e vai ter adicionado também dentro o verizol. Isso vocês vão ver bastante, já devem ter visto. Vou responder algumas dúvidas de vocês, assim, bem direta, bem papum, pra realmente tirar todas essas dúvidas e as confusões, de acordo com tudo que vocês me perguntam sobre colágeno. Colágeno tira a flacidez. Vamos lá, não confundam flacidez com textura da pele. Flacidez, muitas vezes, é falta de massa muscular, baixa massa muscular, então é a atividade física que vai melhorar a flacidez, tá? Façam musculação, se alimentem bem pra ter um ganho de massa muscular. O colágeno não vai ajudar assim, por isso que eu falo. Colágeno funciona? Funciona pra quê? Não adianta você tomar esperando uma coisa que ele não vai poder te dar. Agora, colágeno vai pra pele e melhora a elasticidade, a qualidade da pele? Sim, é uma forma indireta. Lembra que eu falei pra vocês? Não confundam, porque a gente acha que a gente come o colágeno, consome e ele vai direto pra pele. Não é bem assim. Mas sim, ajuda de uma forma indireta. Na textura da pele, a elasticidade dela, a vitalidade dela. E é por isso que muitas pessoas hoje dizem que não funciona. Talvez eu até já tenha me expressado mal quando eu disse alguma vez que não funciona, mas é realmente porque não é diretamente, é indiretamente. E aí, Thaisa, só o colágeno funciona? Não. Eu falei que tem que ter alguns nutrientes associados. Vitamina C. Então, frutas cítricas tenham todos os dias da vida de vocês. Até porque a vitamina C é uma vitamina que a gente não acumula. Então, você consumiu, tá em excesso, ou o que for, vai pro xixi, vai embora. E, enfim, tem que consumir todos os dias pra você conseguir ter o efeito dela. Algumas vitaminas que se acumulam, a gente consome uma quantidade grande e ela fica ali. A vitamina C, não. Tanto que não adianta tomar um suplemento de 1 grama, porque não vai absorver tudo. A gente absorve aproximadamente 200 miligramas e o restante a gente elimina. Zinco e silício também são muito importantes. Então, consumam, por causa do zinco, né, sementes, oleaginosas. E o silício você também pode manipular. E, muitas vezes, esses suplementos, eles estão presentes nos próprios suplementos que você vai consumir. Muitas vezes não estão em quantidades adequadas. Você vai encontrar lá a vitamina C, uma quantidade muito pequenininha. Se você comprar um produto pronto. Então, você, enfim, complemente com uma vitamina C no seu dia a dia e tudo mais. Você pode manipular também todos esses produtos. Colágeno funciona? Então, pra estrutura tecidual, estrutura da nossa pele, pros tendões, né, pra nossa saúde intestinal, sim, funciona. Mas sempre se tiver também associado a esses nutrientes específicos e a uma vida saudável. Então, abandonar o tabagismo, não exagerar no álcool, não exagerar em outros alimentos que são ruins. Então, você precisa ter uma vida equilibrada, no geral. Gente, vocês já perceberam? As pessoas que fumam ficam com um bem enrugadinho aqui, assim, umas marquinhas e tudo mais. Tudo isso é porque a fumaça, ela causa mesmo. Vocês veem que a pessoa que fuma, ela fica com a pele bem... Você vê que é bem prejudicada. Minha mãe, ela fumava e eu percebia muito isso. Então, tem coisas ruins naquela fumaça que entram em contato com a nossa pele. Aí, imagina lá no nosso sangue também o que ela não tá fazendo. Como que eu posso usar, Thaís? Em que momento do dia? Cara, pode ser de manhã, pode ser no meio da manhã, pode ser de tarde, pode ser como uma ceia. Você pode fechar em qualquer momento do dia. Pode ser, às vezes, uma refeição. Então, você pode fazer um shake, você pode botar numa sopa. Então, você super pode também incluir nessas receitas no seu dia a dia. Tá bom? Não precisa ser só... Você pode misturar com água, com suco, com um smoothie. E pode também botar em receitas, até mesmo uma sopa. Até porque o colágeno, normalmente, pelo menos os básicos, assim, eles não têm sabor. Né? É sem sabor. Então, vai ter... Vai botar numa sopa de abóbora. Vai ter o gosto da sopa de abóbora. E ainda vai complementar com uma proteína, pra te dar mais saciedade. O colágeno elimina as estrias e a flacidez? Não, gente. Não faz isso. Vai ajudar na textura, na elasticidade da pele. Mas não tira estrias, até porque estrias, né? É um caso muito complicado. E a flacidez, a gente já conversou. Gelatina é rica em colágeno? Não, gente. Não é uma boa fonte de colágeno ainda estrealizada. Então, assim, não é legal. Aí, muita gente pergunta, né? Um caldo dos ossos ajuda, vai ter alguma fonte de colágeno. Então, o caldo do osso, tanto da carne, quanto do frango, vai ter uma quantidade de colágeno ali, sim. E isso, inclusive, já responde até a uma pergunta que eu deixei por último. Não sei por que eu escolhi essa ordem. Mas é pra saber que, sim, vem, é extraído dos ossos, das cartilagens do boi. Então, por isso, também não tem nenhuma fonte de origem vegetal. Profe Nutri, tenho uma dúvida. Eu sou vegana e agora? Como vou fazer? Você tem esses aminoácidos na lentilha e em vários outros alimentos. E você também precisa consumir os nutrientes que ajudam na produção de colágeno. A gente tem uma produção de colágeno já. Ela vai caindo ao longo dos anos? Vai caindo. Mas, então, a gente tem várias outras estratégias, né? Então, ter esses nutrientes que ajudam na produção do colágeno. Ter bons hábitos pra que essa produção ao longo do tempo não caia muito. Existem coisinhas estéticas, creminhos e coisas pra gente passar. Mas, realmente, não tem colágeno vegano. Infelizmente. Mas, pode ser que você se beneficie. Porque você não consome carne vermelha. Que pode ter uma aumenta da produção de radicais livres. Você não consome esse detergente. Então, tamo ali, ó. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida sobre colágeno, comenta aqui. E eu respondo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ah, não. Deixa eu repetir de novo essa parte. Opa. Opa.